Estou aqui na Harley Davidson do Brasil, que é em Manaus, e eu estou com a... Tássia. Cássia? Tássia. Tássia, muito bem, Tássia. Conta para mim, por que a Harley Davidson escolheu Manaus para produzir suas motos e fornecer lá para o restante do país? Então, a fábrica, a nossa fábrica Harley Davidson, ela está aqui há bastante tempo. Por causa do som. Aí, é aqui. Agora dá para o ver. A Harley Davidson escolheu o polo industrial, principalmente em função dos incentivos da Zona Franca, né? Nós estamos hoje numa zona que ainda tem muitos incentivos com relação à importação de matéria pura, e também tem projetos de nacionalização de peças. O que acontece é que a Harley está aqui há muito tempo, aqui é o polo de duas rodas, então, digamos que a percussora foi a Honda, que veio trazendo aí todos os seus fornecedores para baixo das suas asas. E a gente pegou essa Honda também, onde a gente pôde trazer e ter tecnologia igual a dos Estados Unidos para trazer tudo para a Zona Franca. Entendi. E essa é uma fábrica que está aqui há mais de 20 anos. Porque os fornecedores para a Honda, para a Yamaha, também podem fornecer para vocês, não é isso? De certa maneira, sim. Mas a Harley, ela é muito peculiar, assim como a Honda, porque se é uma empresa japonesa, tem seus requisitos. A Harley também tem. E a gente, basicamente, tem fornecedores dos Estados Unidos, diferente da Honda. Mas o que a gente pode dizer é que aqui se tornou um polo especializado na fabricação de motos, né? Então, a Harley, ela vem se especializando. Inicialmente, era uma fábrica menor, de menor porte, com poucas categorias. E atualmente, não. Atualmente, o que é produzido em Manaus, é produzido nos Estados Unidos e é produzido na Índia. Pô, legal. Então, existe uma gama muito grande de produtos, né? Todas as famílias, que são os desejos dos nossos consumidores, estão sendo fabricados em Manaus. E a gente está aproveitando, claro, essa onda de incentivos que a Zona Franca pode nos proporcionar. É bom que agora vai ter até 2073, então fica tranquilo, né? Sim, espero que isso seja realmente um bom incentivo para que a gente permaneça aqui. Legal. E, vamos dizer, dentro da questão da cultura de duas rodas, você, no mínimo, tem mão de obra, que conhece motor-cicleta, que já montou, não é isso? Sim, sim, sim. A mão de obra é especializada. Os critérios para a escolha dos seus funcionários têm que ser realmente muito criteriosa. A marca, ela preza por qualidade. O processo é inigualável. Os funcionários, eles têm muito amor ao produzir uma moto. E existem também mulheres no processo de fabrico. As mulheres apertam os parafusos, os torques. É, está aqui, olha, uma beleza, né? Sonho de consumo de muita gente, né? Sonho de consumo de muita gente, não só do público masculino, mas do feminino também. E você é compradora da empresa? Sim, eu sou compradora atualmente. Cuido de toda a parte de importação de matéria-prima e também da parte de matéria-prima nacional. Então, a gente tem projetos de nacionalização para trazer esse incentivo para a Zona Franca, né? A gente também tem o compromisso de gerar emprego e renda. Então, existe sim uma forte, digamos assim, uma forte onda de nacionalização das peças para que a gente possa, enfim, trazer competitividade para o mercado. Tá, jóia. Então, muito obrigado, viu? Obrigada. 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 Obrigada.